E uma motocicleta Honda CG 160 Fund, placa IXA 4107, foi roubada na avenida Avelino Taline, no bairro universitário em Lajeado. Conforme o registro, a proprietária estava se preparando para sair do estacionamento, quando foi abordada por um homem armado que exigiu o veículo e o celular. Legenda Adriana Zanotto